Fazer a oração e depois a gente inicia. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus criador, nosso Deus salvador. O Senhor é o Deus que teve misericórdia de nós, nos permitiu acordarmos com vida, com saúde, que a gente possa aprender mais do Senhor. Que o Senhor me use, abençoe a vida dos irmãos. O Senhor fale, ó Deus, através da tua palavra nesse dia. Assim como o Senhor já vem falando. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, antes de falar do nosso tema hoje, queria só trazer para os irmãos a decisão do Supremo Conselho. Acho que tinha ficado pendente da última aula. Então, vou ler rapidamente, os irmãos, não sei se está aparecendo, pequenininho, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco. E aí, vou pedir também, não sei quem conseguiu ou ouviu pela gravação, quando for falar, pedi o microfone ao final da aula, tá bom? Para a gente poder ter essa interação também, conseguir entender o que está sendo tratado depois que acabar aqui a aula, tá bom? Então, vamos lá. Só qual que foi a resolução, né? Então, considerando que a PBB tem mantido equidistância de radicalismos, que a CIPB estabelece no artigo 2º sua finalidade nos seguintes termos. A Igreja Presidiana do Brasil tem, por fim, prestar culto a Deus, em espírito e em verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob sua guarda, e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das escrituras do Antigo e Novo Testamento, na sua pureza e integridade, em como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não é finalidade da IPB manifestar sobre partidos políticos, que a confissão de fé, no capítulo 31, no inciso 4º, estabelece que os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica, não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos sem satisfação de consciência, se o magistrado ou o civil os convidar a fazê-lo, que a pergunta 63 do Catecismo Maior estatue quais são os privilégios da Igreja visível e nesses privilégios não há nenhum espaço para nada que se trate das coisas do Estado, que a Assembleia Geral da IPB, ao refletir sobre a matéria, decidiu, primeiro, que o ministro não pode interferir numa campanha política sem prejuízo de sua obra evangélica e influência espiritual, segundo, que precisa conservar-se neutro numa questão em que os membros da Igreja estão divididos, e terceiro, recomenda que os crentes exerçam seus direitos civis e políticos, e ainda, a Assembleia Geral decidiu, o Supremo Conselho resolve declarar que escapa a sua competência como Conselho Espiritual opinar sobre ideologias ou partidos políticos, comparte ao cristão obedecer as autoridades legitimamente constituídas e realizar os deveres de cidadão, nunca devendo adotar qualquer ideologia que atente contra os princípios evangélicos da liberdade civil e de consciência e da ordem e paz social. Documento 74, que apreceita o reformado à separação entre igreja e Estado, que, quanto ao pensamento marxista, a IPB já legislou, estabelecendo sua posição clara sobre a matéria, que, quanto aos cargos políticos, a IPB também normatizou como se deve proceder, o Supremo Conselho 2022 resolve. Então, tudo aquilo que já tinha sido tratado sobre política anteriormente, agradecer aos proponentes. Segundo, reafirmar a incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica, bem como símbolos de fé da IPB, conforme exerado nas decisões, e aí a gente tem as decisões aqui relatadas, e aí decidiu não nomear a comissão para análise política de partidos, documento 68 e 90, por não ser a finalidade da Igreja Pestiliana do Brasil, e contrariar ao exerado no capítulo 31, inciso 4 da Comissão de Fé. E, por fim, orientar, orientar em caso de ministros ocuparem posições políticas, quaisquer que sejam, que se cumpra a decisão do Supremo Conselho de 1994, e, quanto ao documento 2 do Sino do Sul, fluminei sobre a resolução do Supremo Conselho 51 e 13, que veta pastores participarem de partidos políticos e candidatarem-se a cargos públicos eletivos, o Supremo Conselho da IPB resolve revogar a resolução 51 e 13, e responder que os ministros podem participar de partidos políticos. Terceiro, para candidatarem-se a cargos públicos eletivos, deverão pedir licença a seu presbitério, sem qualquer ônus eclesiástico. Quinto, reafirmar os conteúdos registrados no pronunciamento social da IPB, e na Pastoral de Ética Cristã Política na IPB, e determinar a mesa que nomei comissões permanentes que promovam estudos sobre os temas, pós-mordenismo, darwinismo, psicologismo, pós-estruturalismo, apresentando o relatório à CE do Supremo Conselho de 2023, e sua decisão agora, em 29 de julho de 2022. Certo? Então, para a gente não ter aí um hiato entre aquilo que foi perguntado e também aquilo que acabou de acontecer dentro da nossa igreja, resolvi que, por bem, seria bom a gente ler. Então, a gente parte para a nossa segunda aula hoje. A aula passada, a gente tratou basicamente de três pontos. A gente falou sobre a importância da gente tratar sobre política, a gente falou de dois problemas, da gente tratar sobre política, e, afinal, a gente lê alguns textos mostrando que a Bíblia trata de política de forma orgânica. A gente lê alguns textos falando de vários personagens, de alguns princípios também que a gente tem dentro da Bíblia relacionados à política. Isso acabou, né? Domingo, pela manhã, a gente teve culto de celebração, a gente teve quarta-feira o nosso pastor Hernandes pregando, falando sobre um pouco da criação, aquilo que a gente vai tratar hoje. A semana continuou nesse crescente. O Corinthians ganhou de 4 a 1. A gente teve o hat-trick do um gol de cabeça, um de pé de direita, um de pé esquerda, e a gente está, assim, numa crescente. Mas eu não queria tratar sobre essas coisas difíceis. Hoje a gente vai tratar sobre política. E, na verdade, essa brincadeira aqui foi só um gancho para a gente poder refletir um pouquinho antes de começar a aula sobre por que, às vezes, é tão difícil a gente tratar sobre política. Porque, quando a gente começa a falar sobre política, às vezes, os ânimos se exaltam. E a gente vai ver que, no final das contas, e aí eu não sei quantos irmãos têm acompanhado aquilo que vem acontecendo na internet, na televisão, em relação a essa campanha, mas a gente vai ver já de algum tempo algumas coisas acontecendo. Talvez a nova mídia, ou muito daquilo que a gente vem sendo enxartado pela mídia, ou pela nova mídia que a gente está querendo tratar aqui sobre o YouTube e as novas redes sociais. A gente vem vendo que muitos podcasts, muitos questionamentos, muitos embates têm acontecido. e, no final, parece que tudo é a mesma coisa. É um lado defende o outro lado, mas a gente nunca vê uma transformação, um lado conseguindo convencer o outro lado por questões de razão ou por fatos de que o outro lado está errado, ou que o outro lado está certo e as pessoas, no final, chegando a uma conclusão, ou mudando de lado, outro mudando de lado, porque o que a gente vai ver é que, no final das contas, quando a gente está tratando de política, muitas vezes a gente está tratando daquilo que está lá no centro do coração das pessoas. e aí não é a razão ou são os fatos, não é aquilo que está muito óbvio na nossa cabeça que vai fazer a gente mudar de opinião, mas a gente precisa mexer com aquilo que está lá no mais profundo do coração. E quando a gente vê, então, que a razão de, muitas vezes, a gente estar errado e querer permanecer no erro, querer defender alguma coisa que é indefensável em alguns modos, é porque a gente ainda não conseguiu tratar o mais profundo do coração e não vão ser, então, os argumentos, não vai ser a oratória, não vai ser a capacidade de discussão ou de chegar em algo lógico, comum, que vai levar as pessoas a mudarem, mas é a cosmovisão, é aquilo que está lá no profundo do coração, é o coração transformado que leva a uma real mudança. E é por isso, então, que a aula passada foi uma introdução e, a partir dessa aula, a gente vai começar a tratar sobre o tema da política, levando em consideração isso, que é, a gente precisa mudar a nossa cosmovisão, a gente precisa ter uma cosmovisão alinhada àquilo que a Palavra de Deus nos diz para que a gente tenha uma vida transformada, para que a gente consiga pensar a política da forma mais adequada. E a nossa cosmovisão, cristão e reformada, ela tem aí quatro pilares, criação, queda, redenção e consumação. Hoje a gente vai tratar do primeiro tema, que seria a criação, a aula que vem também, e depois a gente vai em queda, redenção e consumação. Esse vai ser o norte das nossas próximas 14 aulas, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre, então, o político, como a gente pode pensar política. Então, vamos lá. Hoje a aula vai ser estruturada da seguinte forma, a gente vai ler o versículo 1, versículo 2 de Gênesis, a gente vai, então, procurar aí quatro verdades acerca da criação, tentando já aplicar alguma coisa relacionada à política. Depois a gente vai falar três características da criação, aí de Gênesis 3 até o comecinho de Gênesis 2, e no final a gente tenta aplicar algumas verdades estruturais que a gente vê aqui no texto, para a gente continuar pensando sobre o tema. Vamos lá, então, Gênesis 1, 1 e 2, diz o seguinte. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Meus irmãos, esse versículo, ele escancara para a gente que a primeira coisa que Cristo quer revelar a nós, que Deus quer revelar a nós, é que Deus é um Deus criador. A gente enfatiza muito a questão de Cristo ser o nosso Redentor, mas o versículo e a Bíblia começam nos afirmando antes de ser um Deus Redentor, ele é um Deus criador. Isso deve transformar, isso deve mudar a forma como a gente enxerga a vida, a forma como a gente pensa política. Espero que, ao final, os irmãos tenham esse mesmo sentimento que eu, que a gente precisa, no começo, entender Deus como sendo Deus criador. e isso já vai ao encontro, é o que muitas pessoas falam, aqueles que não acreditam nesse Deus criador, a gente vai ter aí embates ferrenhos relacionados a várias consequências disso para a nossa vida comum, para a nossa vida pública, para o modo como a gente pensa política. mas eu queria hoje falar sobre esse tema e ele é extremamente importante porque muitos irmãos às vezes têm dificuldade de reforçar e de exaltar. Talvez isso não fira aí o seu coração, os seus princípios, quando a gente talvez nega que Deus é o Deus criador, isso precisa estar enraizado no coração dos irmãos. Deus é o nosso criador. A gente vai ver que a gente deve louvar a Deus por ele ser o nosso salvador, mas a gente também deve louvar a Deus por ele ser o nosso criador. Isso vai mexer, isso vai mudar, então a forma como Deus não apenas criou o mundo, mas ele continua sustentando o mundo e ele é que vai redimir esse mundo. Não é, no final das contas, a nossa política, o nosso engajamento, o nosso esforço que vai fazer isso, mas foi Deus quem criou o mundo, foi Deus quem está sustentando, foi Deus quem permitiu a queda, foi Deus quem redimiu esse mundo e Deus é quem vai consumar, quem vai finalizar, não vai ser o nosso partido político, não vai ser aquilo que a gente enfrenta, isso não quer dizer que a gente não tem um dever aqui de redimir esse mundo, a gente vai ver isso ao longo das aulas. Mas, falando um pouquinho sobre a criação, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aos irmãos é que quando a gente fala talvez de criação, a primeira coisa que vem à mente é o mundo físico, o mundo biológico, Deus criou as coisas naturais, Ele criou o Sol, criou a Lua, criou as estrelas, isso sim é verdade. A gente vai ver ao longo aqui do texto que não só as coisas visíveis foram trazidas à existência, mas também aquilo que é invisível, as coisas que Deus criou não estão limitadas, as coisas que a gente pode tocar, mas também as instituições, a família, o trabalho, a beleza, as estações do ano, a moralidade, todas essas coisas também foram criadas por Deus, a gente precisa entender também que isso faz parte da criação de Deus, e é por isso que um Deus que criou essas coisas, ele precisa ser entendido, ele precisa ser compreendido, para que a gente possa, então, fazer essas coisas, atuar da forma correta, inclusive, na política, com base nessa nossa base que é a criação. Então, vamos então às quatro verdades em relação à criação. A primeira grande verdade é que Deus criou a partir do nada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós vamos, Deus criou o céu e a terra. E aí, alguns pensam, e o Hernando já falou um pouco sobre isso, que, numa ideia de que Deus, beleza, Deus criou o céu e a terra via uma matéria preexistente, e Deus, então, como que, num lego, foi juntando as coisas dentro de um galpão, e aí, então, ele soprou, e aí começou a ter vida, como se já houvesse alguma coisa antes de Deus começar a criar as coisas. Não, a grande verdade, e aí, a palavra chique é que Deus criou ex nihilo, ele criou a partir do nada, não havia nada, e Deus, então, ele criou as coisas, ele não estava limitado à matéria, ele não precisava de uma matéria preexistente para criar as coisas. Um artista, ele pega papel, ele pega tinta, e ele, então, com a sua mão, ele desenha alguma coisa, ele cria as coisas a partir de coisas que já existem, mas Deus, Deus não foi assim, ele criou as coisas a partir do nada, ele, através do fiat, da ordem, da sua palavra, ele criou todas as coisas, é o que diz, para a gente lá, Hebreus 11, 3, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, Hebreus 11, 3, no princípio, criou Deus os céus e a terra, foi através da sua palavra, a gente vai ver, então, que Deus vai falando e as coisas vão vindo à existência, foi Deus quem chamou as coisas à existência, e o texto nos diz que, no princípio, criou Deus os céus e a terra, olha só, aqui a gente tem uma ideia de tanto de tempo, quanto de espaço, foi Deus quem trouxe o princípio ao princípio, foi Deus quem trouxe o espaço, então, o seu início, a gente não consegue pensar, meus irmãos, sem a gente imaginar espaço e tempo no nosso mundo, mas Deus foi a partir dele que essas coisas também, tanto o tempo quanto o espaço, vieram a existir, e por que que isso é importante quando a gente está tratando de político? Porque quando a gente entende que o nosso Deus, ele é criador, ele está acima de todas as coisas, nada subsiste sem o nosso Deus, ele está acima de todas as coisas criadas, a gente não pode pegar nada daquilo que foi criado e elevar o status de Deus, a gente não pode pegar nada daquilo que existe e elevar e idolatrar, e aí esse texto, ele fala aquela frase que agora eu vou revelar, o Carlitos, que a gente pega uma coisa, isola, eleva, e a gente orbita ao redor daquilo, é nesse livro aqui que a gente tem esse conceito do David Coises acerca de criar uma idolatria a partir de coisas criadas, se Deus criou todas as coisas a partir do nada, a gente não pode pegar nada, nenhuma criatura, nenhuma ideologia, nenhum partido, nada que existe e a gente pode elevar e pensar as coisas a partir dessa coisa como a gente viu na aula passada, que era o problema da gente tratar de política hoje é que a política foi, ou o partido, ou a ideologia foi elevada a um Deus a partir do qual a gente pensa as coisas. Não, Deus é o único Deus que é o criador sobre todas as coisas, ele é separado, totalmente separado da criação e ele então é o cerne, é o ponto de partida para a gente poder pensar todas as coisas. Isso, meus irmãos, nos leva a amar mais a Deus, porque o mesmo Deus que criou todas as coisas, é o Deus que sustenta, foi o Deus também que se encarnou, que fez parte aqui da nossa história através de Cristo Jesus, para que a gente pudesse então, depois da queda, redimir essa vida que a gente vive e redimir o espaço que a gente vive, porque Deus, ele se esvaziou, ele se diminuiu para que a gente pudesse então, ter nesse contato com ele, redimir através daquilo que a gente pode pensar e imaginar através da palavra de Deus a nossa vida. Então, a primeira grande verdade é essa, Deus criou as coisas a partir do nada, nada que foi criado por Deus pode ser levado ao mesmo, a mesma distância de Deus, ao mesmo centro que Deus deve ocupar dentro da nossa vida. mas a segunda verdade é que Deus criou as coisas espontaneamente. Meus irmãos, não tem nenhuma passagem na escritura que vai falar que Deus teve como que uma obrigação de criar as coisas, nem mesmo que ele foi motivado por alguma coisa ou uma necessidade que havia dentro ou fora dele. Alguns ateus vão falar que a gente pensa que Deus estava entediado, que ele estava solitário, estava precisando ser adorado, então ele criou as coisas, mas isso não é verdade, Deus criou as coisas espontaneamente. Ele já era o deus trino, já era o deus autoexistente, autossuficiente, ele então decidiu criar as coisas espontaneamente. Isso se relaciona muito à verdade anterior, que Deus criou a partir do nada, e ele criou espontaneamente, isso reforça a ideia de que Deus não estava limitado a nada a criar, não tinha um modelo matemático que ele precisava seguir para poder criar as coisas da forma como estão, ou tinha uma moral que ele precisava seguir criada pelo homem para que ele pudesse criar as coisas, não, se ele criou as coisas a partir do nada, ele criou as coisas espontaneamente, e a gente vê lá no final aqui de Gênesis, que ele, em Rezão do capítulo 1, que ele viu que aquilo tudo era bom, Deus decidiu criar as coisas do jeito que ele queria se criar, da forma como ele queria se criar, porque aquilo foi a forma que agradou a Deus, aquilo que foi ele mesmo que declarou que aquelas coisas eram boas, eram muito boas, isso deve então transformar a nossa forma de a gente enxergar a criação, a criação é algo bom, a criação foi algo que Deus decidiu criar da forma como ele decidiu criar, e ele poderia fazer as coisas totalmente diferentes, o homem brinca de criar, a gente tem aí os desenhos animados, sei lá, Bob Esponja, como se fosse uma criação dentro, debaixo do mar, ou a gente vê, enfim, outros tipos de criação, outras formas que Deus poderia ter criado, mas ele não decidiu criar dessa forma limitada que o homem tenta criar, inventar mundos, dentro aqui da nossa realidade, mas Deus decidiu criar as coisas do jeito que são, com a complexidade que o mundo é, com a ordem que ele possui, porque Deus decidiu criar dessa forma, simplesmente por isso, porque ele decidiu criar as coisas então espontaneamente e a partir do nada, ele por sua livre e espontânea vontade e graça, decidiu criar o mundo do jeito que ele é, essa é a segunda verdade, Deus criou as coisas a partir do nada, ele criou as coisas espontaneamente. Mas, em terceiro lugar, quando a gente fala que no princípio criou Deus, céus e a terra, a gente não está afirmando que havia aí uma realidade que era estática, que não existia, digamos assim, nada, nada, nada mesmo antes da criação do mundo. Quando a gente olha, a gente tem alguns seis ou sete versículos falando sobre algumas coisas antes da fundação do mundo ou antes que houvesse o mundo, a gente encontra então aqui quatro coisas que eram um pano de fundo antes da criação. Coisas que existiam lá dentro da trindade antes da criação que foram então um modo, que foram um espelho ao Deus criar as coisas do jeito que são. E isso a gente vê então o que havia antes da fundação do mundo em quatro versículos que aqui trazem um resumo de quatro princípios que devem existir antes da criação do mundo, que existem na criação do mundo e que também devem existir no nosso dia a dia. Então vamos lá. João 17, 24, diz o seguinte. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deixem, para que me vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. O que aqui a gente vê é que já havia o amor antes da fundação do mundo, porque me amastes antes da fundação do mundo. O amor, então, ele é um princípio que a gente vê que ele já existe antes da fundação do mundo. Grave, então, o primeiro princípio é o princípio do amor. Mas, em segundo lugar, o texto passado já falava, mas esse reforça, fala o seguinte, João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. e agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, Deus já era glorificado antes da fundação do mundo. O Pai glorificava o Filho, o Filho glorificava o Espírito Santo, o Espírito glorificava o Pai, e a glória de Deus já era algo presente antes da fundação do mundo. Então, com a glória que eu tive antes de ti, antes que houvesse mundo. Então, além do amor de Deus, viver para a glória de Deus, glorificar a Deus já é um princípio que já existia antes da fundação do mundo. A glória de Deus já era presente antes da fundação do mundo. Um terceiro princípio, quando a gente busca, então, os versos que falam sobre antes da fundação do mundo, o que havia, tem aí Efésios 1, de 4 a 6. assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo beneplatos de sua vontade, para louvor da sua graça. Então, o que a gente vê aqui é que já havia um pacto feito entre a trindade, já havia o pacto que Deus escolheria de que através do filho a gente seria adotado, mas provavelmente a gente vê em Efésios que o Espírito Santo seria aquele que selaria aqueles que tinham sido escolhidos, aqueles por quem Deus, por quem Cristo Jesus já havia morrido, esse pacto do que cada pessoa da trindade faria durante toda a história, isso já estava pactuado lá antes da fundação do mundo. Então, já existia o amor, já existia a glória, já existia também esse pacto da trindade antes da fundação do mundo. E, por último, comunicação, mas pelo precioso sangue como de Cristo, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, o sangue de Cristo derramado por nós já estava comunicado, já tinha acontecido antes da fundação do mundo, mas ele foi manifestado a nós antes da, no fim dos tempos, né, por amor de vós. Então, amor, glória de Deus, o pacto, o plano da redenção e a comunicação já havia antes da fundação do mundo. E essas coisas que haviam antes da fundação do mundo, a gente vai ver no relato de Gênesis que essas coisas também estão presentes durante a criação do mundo. O amor, a gente vê que Deus, quando ele cria o homem e a mulher, ele não coloca ele lá no deserto do Saara, ele pega o homem, ele vai lá no Éden, e aí ele cria um jardim lá no Éden, por isso que o nome do jardim é Jardim do Éden, que era um jardim criado em um lugar especial, que tinha rios especiais, em que havia, então, toda uma privilegiada condição para que o homem fosse colocado ali, então, é nesse lugar que, então, Deus coloca o homem e ele cria, então, coisas belas e maravilhosas para o homem desfrutar, mostrando esse amor, esse cuidado de Deus na criação do homem. Quando a Herva é criada, a gente vê, então, o sentimento ali de Adão por Eva ao falar aquele lindo verso, vou te chamar varoa porque do varão você foi formado, então, a gente vê ali esse sentimento, o amor de Adão para com Eva sendo demonstrado, então, a gente vê amor, não só antes da fundação do mundo, mas também durante a criação do mundo. A gente vê a glória de Deus sendo revelada na criação, a glória de Deus era o que existia antes da criação do mundo, e a gente vê os céus proclamando a glória de Deus na criação do mundo, a gente vê, então, as coisas maravilhosas que Deus criou, tudo isso revelando a glória de Deus para o mundo. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e a gente viu o exemplo, o Hernandes falando que a lua, ela reflete a luz do sol, e nós devemos, então, refletir para o restante da criação a glória de Deus, nós fomos colocados aqui como imagem e semelhança de Deus para, a partir do Deus que nos criou, a gente refletir para o restante da criação essa glória de Deus. A gente está aqui para poder espalhar, ser luz, espalhar essa glória de Deus por onde a gente andar. Havia um pacto antes da criação do mundo, e a gente vê esse pacto sendo formado de Deus com o homem durante a criação do mundo. Aqui nos primeiros versos, a gente vê, então, Deus descendo, falando com Adão, com Eva, você pode comer todas as coisas, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, porque no dia que você dela comer, você vai morrer. E a gente vê, então, esse pacto sendo estabelecido de Deus para com o homem, a gente também vê o pacto do casamento, Deus estabelecendo ali o homem e a mulher, eles deveriam, então, mais para frente, a gente vê isso sendo estabelecido lá em Gênesis 2, cada um deveria deixar o pai e a mãe, e aí eles iriam se unir, eles formariam, então, uma única carne. A gente vê o pacto não só de Deus para com o homem, mas também do homem entre si. A gente vê, então, comunicação, Deus havia comunicação, já estava manifestado a morte de Cristo antes da fundação do mundo, a gente vê, então, que todos os dias, na viração do dia, o homem se encontrava com Deus para poder tomar aquele chá da tarde, gostoso, como o pastor falou, a gente tinha essa interação, então, essa comunicação de Deus para com o homem. Tá, e a política nisso? A gente vê que, antes de ir para a política, a gente vê que essas coisas, o amor, o pacto, a glória de Deus e a comunicação, elas são coisas que devem estar presentes, e aí, peguem aqui, quatro coisas que você precisa desenvolver no seu casamento, precisa haver amor no seu casamento, no relacionamento seu para com as pessoas que estão perto de você. Quando não há amor, quando não há intenção de fazer o bem para a pessoa que está ao lado, a gente vê, então, que um casamento, ele começa, ou pode se esfriar quando falta o amor. Mas também, quando esse casamento não é feito para a glória de Deus, quando não há, então, intenção de a gente refletir a imagem de Deus através do nosso casamento, a gente vê também um prejuízo ou uma falta de um senso um pouco maior daquilo que o nosso casamento representa. Quando não há um pacto, quando não há, então, aquela aliança formal demonstrada para todos os homens que você é casado, a gente entende que você precisa fazer esse pacto. Isso é algo real a ser realizado no seu casamento. Quando não há comunicação entre o casal, entre a família, entre o pai, a mãe e os filhos, a gente vê o que aconteceu na pandemia. As pessoas não se comunicavam mais, foram obrigadas a ficarem dentro das suas casas juntas. Quantos divórcios não aconteceram? Porque essa comunicação, esse contato que precisava haver, que é fruto de algo antes da fundação do mundo, que foi colocado na criação do mundo, deve estar presente dentro do nosso dia a dia. Mas, se a gente for extrapolar para a política, vamos pensar nessas quatro coisas. A gente, aqui no nosso país, é obrigado a fazer um pacto. Quem quer ser político, quem quer ser um candidato, é obrigado a fazer um pacto com o partido. E Deus não proíbe de a gente fazer esse pacto com os partidos. Claro que a gente deve, então, avaliar qual seria o melhor partido, aquilo que poderia trazer talvez menos prejuízo ali na nossa aliança. A gente deve pensar, quando a gente for votar, então, não só em quem aquele candidato fez o pacto, em qual partido essa pessoa fez o pacto, como a gente deve pensar em também, será que essa pessoa ama verdadeiramente o nosso país? Ele tem a intenção de melhorar as coisas no nosso país? Ele está pensando só nos interesses próprios, mas ele ama realmente o povo brasileiro, ama a nação brasileira, ele ama fazer aquilo para a glória de Deus? Ou que ele quer chegar naquele determinado cargo político para poder ferir a glória de Deus, ou para poder manchar a glória de Deus? Ele sabe se comunicar, ele se comunica com as pessoas, eu vou conseguir acompanhar aquilo que ele faz durante a candidatura dele, mas também depois, se ele foi eleito ou não? A comunicação dele é saudável? Ele fala as coisas de modo que agradam a Deus? Vejam aí, se a gente começar a pensar em termos de amor, pacto, glória de Deus e comunicação, a gente começa a pensar em várias áreas da nossa vida, mostrando, então, que aquilo que existia antes da fundação do mundo foi colocado por Deus durante a criação do mundo, e a gente pode pensar, então, essas quatro coisas, a forma como a gente vem tratando essas quatro coisas em várias aplicações da nossa vida, seja no casamento, seja na política, seja no nosso trabalho, seja na forma como a gente lida na nossa empresa, as várias esferas que Deus criou, a gente pode pensar essas coisas a partir, então, desses quatro itens, o amor, o pacto, a glória de Deus e a comunicação. Então, a última verdade, então, a gente falou que, as quatro verdades sobre a criação de Deus, que Deus criou as coisas a partir do nada, Ele criou as coisas espontaneamente, Deus já existia antes da criação e, junto com Deus, algumas coisas já também estavam presentes antes da criação do mundo, mas a obra de Deus é uma obra trinitária. O versículo 1 diz que, no princípio, criou Deus nos céus e na terra, e que a gente vê a figura da primeira pessoa da trindade, e a gente vê, então, que a terra estava sem forma e vazia, havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. A gente vê, então, a terceira pessoa da trindade. Então, a gente vê o Pai e o Espírito aqui nos dois primeiros versos. A gente vê que, ao longo da criação, a gente vê também Deus, quando vai criar o homem, Ele fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, mostrando também que, ali, o plural, que é utilizado para esse verbo façamos, que existia mais do que uma pessoa criando. E o pastor pregou sobre esse texto, a gente vê, então, que a figura do próprio Cristo estava presente durante a criação do mundo. Porque, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava, no princípio, com Deus, todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, a gente, aqui, reforçando, a gente, muitas vezes, acha que a primeira e, talvez, a principal obra de Cristo é a obra da redenção, mas a Bíblia nos lembra, desde o Evangelho, já está nos mostrando que, não só a obra da redenção de Cristo, ela é importante e necessária, mas a gente não pode separar a obra de Cristo da obra da criação. O que eu estou querendo reforçar para os irmãos é que, quando a gente imagina aquilo que Deus quer para a gente, Ele quer que a gente desfrute, não somente da obra da redenção de Cristo, mas Ele quer que a gente desfrute também da obra da criação de Cristo Jesus. A gente não pode separar as duas coisas, né? A gente deve, então, aproveitar não só a redenção, aquilo que Deus nos traz através da sua morte, da sua ressurreição, mas a gente deve aproveitar daquilo que Deus nos dá através da sua criação. Olha só, Salmo 148, 5, diz o seguinte, louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criados. Aqui o Salmo nos fala que a gente deve louvar ao Senhor por causa da criação dEle. A gente deve louvar a Deus porque Ele nos salvou, a gente deve louvar a Deus porque Ele nos criou. E aqui a ideia do Salmo, se os irmãos abrirem, o que a gente vai ver é que como a gente tem um salmista olhando para a criação, ele vê, então, aquilo que Deus criou, aquilo que Cristo criou, ele fala, meus irmãos, Ele criou as estrelas, os céus, as águas, colocou uma ordem, a gente vê o monstro marinho, o abrismo, fogo, saraiva, neve, vapor, feras, gados, répteis, mostrando as coisas que foram criadas e Ele fala assim, então, a gente deve louvar a Deus, a gente deve louvar a Cristo por causa da criação. E a gente louva melhor a Cristo quando a gente entende essa obra da criação, porque a gente, então, consegue desfrutar das coisas que Deus criou da melhor forma possível. Então, a gente poder viajar, a gente poder enxergar as coisas que Deus criou e louvá-lo por causa da criação é algo extremamente bom e necessário. Você sabe, meus irmãos, por que a pandemia e o isolamento foi tão prejudicial, o isolamento tão forçado ou tão extenso? muitas pessoas estavam já quase que assim não se cabendo em si, acho que se demorasse mais um pouquinho as coisas talvez iam ficar ainda piores no termo de relacionamento, porque a gente estava deixando de aproveitar da obra da criação de Deus. A gente não ficou só um tempo restrito de poder vir à igreja, estar em comunhão com os irmãos, de poder participar da Santa Ceia, da forma como a gente estava acostumado a fazer, mas a gente foi restrito não só desse momento aqui aprazível com os irmãos, mas a gente foi muitas vezes cerceado de a gente poder aproveitar a obra de Cristo, a gente foi cerceado de aproveitar a obra de Cristo na criação, a gente então ficou restrito e isso envolve política, medidas restritivas da gente aproveitar aquilo que Deus criou, porque isso é algo que foi criado por Deus, a gente deve levar isso em consideração, a obra da criação, a gente desfrutar de uma boa comida, a gente desfrutar de uma boa bebida, a gente desfrutar de uma boa paisagem, de um mar quentinho, da gente desfrutar das coisas que foram criadas por Deus, quando a gente é restringido dessas coisas, essas coisas meio que trazem um confronto a nós, sabe por quê? Porque isso é obra de Cristo, a criação é obra de Cristo, a gente pensar então as medidas públicas que foram tomadas a partir da criação nos leva, essas coisas foram criadas por Deus, essas coisas foram boas, o mundo ele não pode restringir a gente de aproveitar daquilo que foi criado por Deus, porque isso é desfrutar da própria obra de Cristo, desfrutar das coisas criadas é desfrutar do próprio Cristo, porque foi Cristo quem fez todas as coisas, a obra de Cristo não é só a obra da redenção, é também a obra da criação, quando a gente aproveita, quando a gente desfruta da obra da criação, quando a gente consegue interagir com as coisas que foram criadas, quando a gente consegue interagir com os seres humanos que foram criados por Deus, da forma adequada a gente está desfrutando da própria obra de Cristo, a obra de Cristo não é só a obra da redenção, a obra de Cristo é a obra da criação. A criação foi feita de forma trinitária. Essa é a quarta verdade que a gente não pode deixar de entender. Então, as quatro verdades. Deus criou as coisas a partir do nada, Ele criou as coisas espontaneamente. Deus já existia antes da criação, e aquilo que existia em Deus antes da criação foi colocado na criação de forma a gente entender o amor, o pacto, a glória de Deus e a comunicação da forma adequada. E a criação é uma obra trinitária. Desfrutar da criação é o que foi colocado por Deus. Estruturar esse mundo, guardar esse mundo, entender as medidas restritivas, já que a gente está saindo de uma pandemia, de forma a olhar para aquilo que Deus criou, da forma como Ele criou, é entender, então, que Deus é o Deus que fez todas as coisas para a sua glória. A gente desfruta, então, de Cristo quando a gente desfruta da obra da criação. Agora, então, vamos para as coisas que foram criadas. Gênesis 1, aí de 3 até Gênesis 2, 3. Eu vou ler aqui, então. E aqui, eu acredito que os irmãos, muitos já leram esse texto várias vezes, mas, prestem atenção para os irmãos, é Deus quem deixou para a gente essas palavras. E disse Deus, Haja luz, e houve luz. E vi Deus, que a luz era boa, e faz separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, Haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Diz também Deus, Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. Viu Deus que isso era bom. E disse, Produza a terra relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas que dêem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a sua terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Diz também Deus, Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Diz também Deus, Polvoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, Sede fecundos, multiplicai-os e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Diz também Deus, Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado, no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém. Meus irmãos, então, a partir desse momento, com esse relato, a gente vai ver, então, três características sobre a criação de Deus. A primeira delas é que Deus criou as coisas com ordem. O que isso significa? Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? A gente vê que o relato da própria criação de Deus é um relato organizado. Ele tem uma ordem na forma como as coisas foram criadas. A gente vê que o quarto dia está ligado ao primeiro, o quinto dia está ligado ao segundo, o sexto dia ele está ligado ao terceiro. Bem, como que é isso? Primeiramente, a gente vê, então, um resumo sobre a criação, é que no primeiro dia ele fez separação entre luz e trevas. e aí, no quarto dia, ele criou as estrelas, ele criou os luzeiros, ele criou a lua, as estrelas, para poderem, então, preencherem aquilo que Deus havia criado. A gente vê, então, que no segundo dia ele fez separação entre céu e terra. No quinto dia, ele cria os animais marinhos, ele cria os animais, também ele cria as aves. A gente vê, então, que Deus faz separação entre terra e céu, e ele cria, então, os animais para poderem preencher aquilo que Deus havia criado. No terceiro dia, ele faz separação, então, entre a porção seca, cria os mares, os rios, e faz separação entre a parte seca e a parte molhada. Então, no sexto dia, ele cria os animais para poderem, então, viverem nessa porção seca que ele havia criado. Ele cria o ser humano, cria também os répteis, cria os animais domésticos, os selváticos, etc. Há uma ordem. E essa ordem que não havia quando, lá no versículo 1, dizia que a terra, porém, estava sem forma e vazia, ele, então, nesse relato que a gente viu aqui de Gênesis 2, 1, 3, até 2, 2, o que a gente vê, então, é Deus dando forma e Deus preenchendo esse mundo que ele havia criado. Deus cria, então, as coisas com ordem, com base, então, numa lógica que Deus cria as coisas e ele deixa isso bem claro para a gente. Isso quer dizer, então, que não só Deus cria as coisas com ordem, ele coloca meio que uma sintonia fina e aí o pastor Hernandes também falou um pouco sobre isso, uma sintonia fina que existe dentro da criação de Deus. As coisas, se elas fossem desajustadas um pouquinho lá na nona casa decimal, quem aí estudou física, quem é mais nessa área, sabe que se a gente mexesse um pouquinho lá no final, as coisas pequenas, as coisas grandes, elas sairiam totalmente de sintonia e o mundo não seria da forma como a gente enxerga. Meus irmãos, esse Deus que criou as coisas com ordem, ele é um Deus que continua sustentando esse mundo com ordem. A ordem de Deus, ela permanece nesse mundo. É por isso que a gente consegue fazer ciência, é porque existe uma ordem, é porque Deus colocou, então, leis para a gente descobrir na natureza, leis que são mantidas pelo próprio Deus, quando elas não são mantidas, a gente pensa nos milagres que Deus faz nesse mundo, mas a gente já pensa o mundo como ele tendo uma ordem. A gente acorda, ninguém coloca lá a sua fantasia da NASA porque acha que a gravidade hoje não vai funcionar. Não, a gente acorda colocando a nossa roupa normal, pisando no chão, porque Deus é quem sustenta, é ele que mantém a gravidade, é ele que mantém a ordem nesse mundo. É, a gente acorda já imaginando que o sol vai chegar, ou muitas vezes, não, né, a gente sabe que o sol está lá mesmo quando a gente não está enxergando ele, porque a gente sabe que esse mundo ele mantém uma ordem. Deus criou, então, as coisas com ordem. E aí, mais uma vez, isso deve levar a gente a louvar, a adorar a Deus. Se a gente abrir lá no Salmo 104, de 8 a 15, a gente vê, então, o salmista observando a ordem com que as coisas foram criadas e louvando a Deus pela ordem com que as coisas foram criadas. Vamos abrir lá? Salmo 104, de 8 a 15. Na verdade, de 8 a 26. Vamos lá. Diz o seguinte. Vou começar do 5, tá? Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisas que não ultrapassarão para que não tomem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar as fontes no vale cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso e por entre as ramagens desferem o seu canto. Do alto da tua morada rega os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. De sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as aves do Senhor e os cedros do líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto a cegonha, a sua casa não se preste. Os altos montes são das cabras montesinas e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispõe as trevas e vem a noite, no qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vim do sol eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Meus irmãos, esse texto é a ideia aqui de um salmista olhando como que no alto do monte as coisas que foram criadas e ele está louvando a Deus pela ordem que as coisas foram criadas. Ele fala, olha, Deus criou as montanhas e as montanhas, então, no meio delas existe um vale e a água corre durante, no meio desse vale e no meio do vale, enquanto a água vai passando, é possível, então que as árvores cresçam ao longo desse rio e porque as árvores crescem ao longo dos rios, os animais podem fazer os seus ninhos, mas também porque a água corre ao longo desse rio, o homem pode plantar, ele pode plantar uva e colher o vinho, ele pode plantar azeitona e colher o azeite, porque Deus criou as coisas com uma determinada ordem, com uma determinada, faltou a palavra, com uma determinada sabedoria e com algo que funciona da forma com que foi criada, é que o mundo pode ter toda essa sua complexidade, porque o mundo não foi criado ao acaso, mas Deus criou as coisas para funcionar de determinadas coisas de determinada forma que faz lógica para a gente entender e através desse mundo que foi criado a gente poder então desfrutar e poder então crescer e continuar a criar as coisas a partir das coisas que Deus criou, porque esse mundo foi criado com ordem, então a gente consegue entender o mundo de forma mais organizada, a gente pode pensar então que essa ordem, a manutenção dessa ordem nesse mundo, seja das coisas criadas, seja das coisas também invisíveis, da ordem da própria sociedade, é o que foi criado pelo próprio Deus para a gente poder desfrutar, uma característica da criação é esse mundo ser criado com ordem, mas não só com ordem, o mundo foi criado também com diversidade, então ordem e diversidade, ordem e pluralidade é o que está presente na criação do homem e na criação de todas as coisas, olha só, versículo 12 diz o seguinte, produziu a erva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, versículo 21, criou pois Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam os quais povoam as águas segundo a sua espécie e todas as aves segundo a sua espécie, versículo 24, vai falar depois de novo, conforme a sua espécie, versículo 25, conforme a sua espécie, Deus criou as coisas, todas as coisas conforme a sua espécie, isso significa que ele não fez apenas algumas coisas para que a partir de determinadas coisas, as coisas fossem evoluindo e chegassem então aonde Deus realmente queria que as coisas chegassem, mas desde o começo ele criou as coisas diretamente, ele criou as coisas conforme a sua espécie, já criou com diversidade, não é que havia simplicidade e ao longo do tempo foi surgindo a complexidade, e aí a gente também não está afirmando que as espécies não sofram mudanças, a gente entende que os cachorros de hoje são muito diferentes, as astras que foram criadas dentro dessa espécie elas são diferentes, mas a gente vê que Deus já criou as coisas com variedade, isso é maravilhoso da gente pensar, porque quando a gente está lá fazendo a nossa árvore de Natal, a gente coloca ali alguns pisca-pisca, e aí não, ano que vem a gente coloca um pouquinho a mais e vai evoluindo a nossa árvore de Natal a cada ano, e aí quando a gente está de saco cheio pensa em outro e já começa a pensar e vai evoluindo a árvore de Natal a cada ano. Meus irmãos, não foi assim que Deus criou as coisas, ele já criou as coisas com diversidade, ele já criou os buracos negros, já criou as estrelas, já criou, o pastor falou sobre a quantidade de estrelas, de galáxias que existem nesse mundo são mais do que todas as areias que a gente tem no mar, o pastor John Piper vai falar que a quantidade de estrelas, de coisas que existem no universo, de nebulosas, de cometas, das coisas que foram criadas são maiores do que a quantidade de palavras que já foram soltas ao vento por toda a humanidade, a criação de Deus ela é diversa, ela é complexa, ela é grande e ela é maravilhosa, porque foi assim que Deus criou todas as coisas, ele já criou as coisas com diversidade, mas olha só, Deus criou também os biomas, já imaginou? Podia ser tudo ártico, podia ser tudo deserto, mas não, foi ele quem criou os pampas, foi ele quem criou o cerrado, foi ele quem criou o deserto, foi ele quem criou todos os biomas que existem, ele criou a floresta tropical, a nossa Amazônia, foi ele quem fez, foi ele quem fez os mares, foi ele quem fez todos os biomas que existem, ele tinha alguma limitação para criar dessa forma, ele poderia criar só de um tipo, sim, ele poderia criar e a gente viver como eu disse aqui só no deserto, mas não, ele criou as coisas já com diversidade, já criou, então lá no Éden ele já criou um lugar especial, lá um jardim especial, um local especial em que os rios ali eram diferenciados, ele criou assim desde o começo, mas meus irmãos, Deus criou as plantas conforme a sua espécie, imagina só, a gente poderia ser alimentado só pelo alface, imagina, Deus criasse o alface a chia, que está na moda, e isso sustentaria toda a humanidade, ele poderia criar dentro desses dois tipos de alimentos, tudo aquilo que o homem precisava para ele poder desfrutar, para ele poder viver, Deus poderia criar assim, ele não tinha limitação, ele criou as coisas espontaneamente, mas não foi assim que ele decidiu criar as coisas, ele criou as angiospermas, as giminospermas, e aí que era para o, Alexandre está falando, mas ele criou os cactos, ele criou todo um tipo diferenciado de flora, ele criou, meus irmãos, as flores, ele criou as margaridas, as tulipas, as bromélias, o copo de leite, o girassol, e aqui acaba a minha sabedoria sobre flores, mas por que Deus criou assim? As flores existem porque elas são muito ferozes, e aí na evolução das espécies elas se mantiveram? Meus irmãos, não faz sentido, Deus criou as flores para poder demonstrar a sua beleza, para poder demonstrar a sua graça, ele decidiu criar as coisas assim para poder demonstrar a sua complexidade e a sua maravilha, foi por isso que Deus criou a rosa, meus irmãos, a rosa é um sinal da beleza de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, demonstrada na criação dele por nós, mas Deus poderia ter criado também só um tipo de animal, imagina se só existisse o sapo, se só existisse a cobra, ou o coati, é lá, Deus poderia ter criado só um tipo de animal, mas não, ele criou muitos e muitos animais, ele criou o cachorro, o gato, a galinha, ele criou a ovelha, a girafa, o elefante, ele criou o leão, ele criou o guepardo, o leopardo, ele criou a hiena, ele criou o jacaré, ele criou o tubarão, ele criou o golfinho, ele criou o anitorrinco, ele criou o gavião, ele criou a águia, ele criou, quem mais? A girafa, ele criou os animais pequenos, ele criou a formiga, ele criou o bicho grilo, ele grirou a barata, ele criou vários e vários animais, ele criou o timão e o pumba, ele criou vários animais, meus irmãos, e eu fico imaginando por que Deus criou tantos animais, ele poderia ter criado só um, a gente, enquanto pai, acredita que ele criou para que os meninos pudessem cansar, imitar tantos e tantos animais, para que eles pudessem dormir durante a noite, e a gente entende a graça de Deus, a glória de Deus ao criar o mundo com complexidade, ele criou as coisas com complexidade desde o começo, para que a gente pudesse, então, desfrutar das coisas de forma adequada. Meus irmãos, Deus criou o mundo com diversidade, ele criou não só com ordem, mas ele criou o mundo também com diversidade, para que a gente pudesse não só viver nesse mundo e entender a forma como esse mundo foi criado, as leis que foram criadas nesse mundo, mas também para a gente desfrutar da fauna, da flora, dos animais, daquilo que foi criado da forma adequada. Mas, não só isso, a terceira característica é crer o que tudo que Deus criou é bom. Note que, ao longo dos versos, e eu não vou ler de novo, mas o texto fala que, viu Deus que aquilo era bom, houve tarde, manhã, o próximo dia. Viu Deus que aquilo era bom, houve tarde, manhã, o segundo dia. Meus irmãos, Deus foi declarando as coisas boas ao longo do tempo. não é que o conjunto todo é bom, mas cada coisa, individualmente, tudo aquilo que Deus criou, Ele já foi criando como sendo bom. A bondade, aquilo que Deus enxerga, o julgamento de Deus sobre as coisas, é que esse mundo, Ele foi criado bom. As coisas que Deus colocou aqui para a gente desfrutar, elas são boas, a gente deve enxergar, então, a criação desse modo, contendo essas três características, ordem, diversidade, e que esse mundo, Ele é bom. Eu acho que já tocou o primeiro sino, vamos para, então, encerrar aqui com algumas aplicações. Primeiro, e aí a gente extrapola um pouco o texto que a gente leu, a gente deveria ter lido aqui também Gênesis 2, que a gente vê, então, Gênesis 2, que ele vai fazer, detalhar uma parte da criação que é feita, e a gente tem aqui a criação do homem, da mulher, o pacto e tudo mais que é feito. Mas, algumas verdades estruturais que a gente tem aqui na criação de Deus. Primeiro, verdades que foram criadas antes da queda, verdades que foram criadas, então, quando Deus criou o mundo. A gente vê, então, homem e mulher, a gente vê a família sendo criada, a gente vê, então, a fidelidade entre o homem e a mulher sendo criadas, então, os dois, cada um deixando a sua família para poderem ser uma única carne. O que a gente vê aqui, então, relacionado, então, a política e a forma como a gente poderia pensar as leis, aquilo que a gente deveria lutar enquanto crentes, aqueles que devem refletir a glória de Deus nesse mundo, é que essas coisas, elas já estão presentes na criação do mundo. Então, partidos políticos, ideologias e políticos que vão contra essas coisas que foram criadas, estruturas que estão enraizadas na criação do mundo, aqueles que, então, que tentam enfraquecer a família, que aqueles que tentam inventar gêneros que fogem à criação de Deus como sendo homem e mulher, aqueles que promovem a promiscuidade dentro da nossa sociedade, isso deve ser rechaçado, porque são verdades estruturais da palavra de Deus a criação de homem e mulher, de família, de fidelidade entre a família. Então, quando a gente pensa, então, em verdades estruturais que estão presentes, a gente deve pensar, e é por isso que a gente vê a igreja sempre batendo nessas três coisas aqui, homem e mulher, família, fidelidade, essas são coisas que estão enraizadas na criação que a gente deve continuar sempre defendendo. Mas a dignidade do trabalho, a necessidade do descanso, isso também é algo que está colocado aqui desde a criação, a gente vê Deus criando as coisas, seis dias ele criando as coisas e no sétimo dia ele descansando, mostrando aqui tanto a necessidade, e ele dá também ao homem o trabalho para ele poder fazer ali, dar o nome aos animais, cuidar, cultivar da terra, o trabalho sendo colocado, sendo criado antes da fundação do mundo, mas Deus também provendo para a gente o descanso. Então, tanto a gente incentivar e colocar a dignidade que existe no trabalho em si de cada homem, de cada mulher, poder trabalhar, de poder, então, dignificar-se através do trabalho é um princípio que a gente tem dentro da palavra de Deus. É a necessidade de descanso, da gente também poder descansar e dispensar, então, o descanso dentro das nossas leis, dentro daquilo que a gente entende como sendo adequado, é o que está na raiz daqui da própria criação de Deus. Deixa eu tentar dar um exemplo nessa questão do descanso para não ficar algo muito jogado aqui, mas quando a gente pensa, por exemplo, nas leis trabalhistas, naqueles que trabalham 24 horas de descanso, 72, naqueles que trabalham horas a mais de descanso a mais, isso faz parte do trabalho, porque a necessidade da gente descansar é algo essencial. Aí, eu e alguns outros pais que têm passado algumas noites a fio, sem dormir, acordados, a gente entende essa necessidade de descanso. A gente entende que a gente ter o descanso, a gente ter leis, então, a gente ter, nesses primeiros momentos de vida, de criação dos nossos meninos, a licença para as mulheres poderem cuidar dos filhos nesse momento, os pais também estarem presentes, e isso faz parte do modo como a gente pode pensar as leis, porque essa necessidade de descanso é algo que está presente na nossa estrutura, foi algo que o próprio Deus criou para a gente poder viver. Então, homem, mulher, família, fidelidade, dignidade do trabalho, necessidade de descanso, louvor daquilo que é bom e belo. A gente vê lá que, lá em Romanos, o Estado, ele foi criado, foi colocado para louvor daquilo que é bom, para a defesa daqueles que promovem a bondade e também para castigo daqueles que fazem aquilo que é mal. Mas quando a gente vê aqui na criação, a gente vê que Deus criou as coisas boas para serem defendidas, mas ele também criou a beleza. E aqui, Gênesis 2, 9, fala que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. A mulher, quando foi comer lá da árvore do conhecimento bem e do mal, ela fala que aquilo era, primeiro, agradável, aos olhos e é bom para dar conhecimento, a gente vê a beleza sendo criada desde a fundação do mundo. Aquilo que é belo foi criado por Deus para a gente poder defender e para a gente poder também expandir. Isso tem a ver, então, com as artes, tem a ver, então, com a gente promover enquanto sociedade a beleza das coisas, a gente demonstrar a beleza das coisas através daquilo que não só Deus colocou aqui, mas também através daquilo que a gente pode produzir de belo. Então, as artes, o incentivo às coisas belas, às coisas boas, elas devem, então, estar presentes, então, dentro da nossa sociedade. E Deus criou a dignidade da pessoa humana. A gente acha que foi uma lei, um acordo feito pelos países. Não, agora o homem tem dignidade, porque a gente assinou uma cartilha dizendo que o homem tem que ter dignidade. Meus irmãos, a dignidade do ser humano está colocada desde a criação do homem. Foi Deus quem colocou em cada ser humano a sua imagem e a sua semelhança. É tão belo quando Deus cria o homem, porque ele é criado do mesmo pó que é criado todas as coisas. Então, o homem tem algo em comum com todo o restante da natureza, mas o homem tem algo que veio do próprio Deus. O homem é esse único que Deus fala como que pega com as suas mãos e cria ali alguma coisa e ele, então, recebe uma parte do próprio Deus, ele recebe o sopro de Deus. Toda a humanidade tem, então, algo que vem do pó da terra. O homem também tem, mas o homem tem algo que vem do próprio Deus, mostrando que cada homem, mesmo depois da queda, ele possui a dignidade humana. É por isso, então, que a gente deve ser contra o racismo, deve ser contra, então, a acepção das pessoas, a discriminação. A gente deve ser contra, então, aquilo que aconteceu lá no passado de determinada, digamos assim, raça, ser menosprezada em relação à outra, de alguém que veio de uma determinada região ou tem determinada origem, ser menosprezada em relação à outra. Não, isso, a dignidade da pessoa humana. A gente entender que todos possuem, então, algo que vem do próprio Deus, algo que foi criado desde a criação do mundo, ele está enraizado. Então, aqui algumas coisas, a gente vai elaborar isso ao longo do tempo, mas, quando a gente olha a criação, a gente vai ver, então, aqui princípios para a gente poder pensar política. A gente vê verdades estruturais que estão presentes durante a criação que devem fazer a gente refletir o modo como a gente pensa política, como a gente pensa as leis, o modo como a gente vota, então, nos candidatos. Amém, irmãos? Acabou o nosso horário, já bateu, vou fazer uma oração e aí, quem quiser ficar para fazer pergunta, fica à vontade, tá bom? Senhor Deus, obrigado pela tua bela e boa criação, meu Pai. obrigado porque a gente pode respirar esse ar, esse ar que o Senhor mesmo fez, a gente pode, ó Deus, louvar a Deus pela criação, obrigado Deus, porque Cristo nos criou, obrigado que Ele também nos redimiu, que a gente possa aproveitar da criação, aproveitar daquilo que o Senhor colocou para nós de forma tão bela, ó Pai, desfrutando de tudo aquilo, nos lembrando sempre que nós estamos participando, ó Pai, da obra de Cristo, no nome dEle, ó Pai, que nós oramos e agradecemos por tudo, amém. Bem, perguntas? Hoje não, né? Hoje foi tranquilo, né? Vamos lá. Peraí, deixa eu passar o microfone. O nosso pastor Fábio, ele, há poucos dias, fazendo uma referência à escolha do pastor para essa igreja, ele falou qualquer coisa que ele, quando foi escolhido, porque deve haver uma eleição, alguns candidatos devem se candidatarem, né? E aí, é necessário que o conselho veja, analise a conduta desse pastor durante todo o testemunho dele, né? As obras, né? E daí, ele falou qualquer coisa que ele foi abençoado que o pastor Roster concordou. Então, eu acho que é isso que nós temos de ver em matéria de eleição. Nós temos de ver o currículo e a administração dos nossos candidatos que eles fizeram para poder votar neles. o pastor aqui para poder assumir a igreja, a igreja fez uma escolha baseada na vida daqueles pastores. Então, eu acho assim, o testemunho da vida para a igreja da pessoa é importante. Só isso. Com certeza, com certeza a vida para a igreja é importante. Quando a gente, aí, estou extrapolando, acho que era o que eu ia falar semana que vem, a gente vê que esse modo de a gente pensar em candidatos é o que a gente vê como o princípio da própria palavra de Deus. A gente vê, então, que um dos princípios para as grandes democracias, elas vêm justamente daquilo que a gente vê na palavra de Deus. Paulo, quando ele ia plantando as igrejas, ele incentivava que dentro das igrejas resolvesse as eleições, tanto para presbítero, e aí a gente vê, então, que essa questão do próprio federalismo que a gente vê lá em Autúrcio sendo criado é um princípio que vem da própria palavra de Deus. A gente vê o Lex Rex, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A gente vê, então, quando a política nasce, as novas grandes democracias nascem, elas vêm a partir desse princípio que é necessário se ter uma lei e, a partir dessa lei, a gente ter a organização da sociedade e não só essa questão da gente ter as constituições, mas a gente ter também pessoas sendo eleitas a partir do voto. Isso é algo também que a gente vê na própria palavra de Deus. Então, esse voto, claro, deve haver uma consciência nesse voto como o Moço bem falou. Henrique. Então, minha pergunta é um pouco complexa, mas é o seguinte, você falou sobre a questão dos princípios básicos, a questão de família e casamento. Minha pergunta é, a gente, como cristão, em relação à política, como que iria contra a criação de Deus, ou seria um atentado à questão da família, os ímpios terem a liberdade de praticar de praticar as impiedades deles? Por exemplo, a questão do casamento mal afetivo, algumas coisas dessas que são de pecados individuais que, obviamente, atentam contra a criação de Deus. Todo pecado atenta contra a criação de Deus, porque é pecado. Mas por que a gente, como cristão, politicamente, deveria querer se envolver em relação a isso? Certo. Note que existe dois princípios, existe mais de um princípio, quando a gente viu aqui. A gente vê tanto a dignidade da pessoa humana quanto a família são princípios que estão presentes aqui na criação do mundo. Então, a gente, e aí até a aula passada, eu falei sobre a igreja ser uma daquelas que incentiva ou protege as minorias como sendo algo que estava dentro ali do começo, quando as leis foram colocadas por Deus, isso é algo que estava ali no começo das leis e algo que a Bíblia nos incentiva a fazer. Então, veja só, o pensamento é justamente que uma coisa não contraria a outra. A dignidade da pessoa humana, a gente entender que mesmo essas pessoas que não defendem o casamento da forma como a gente defende, as pessoas que são homossexuais, que têm essa prática que não é algo que a gente defende, a gente tem esse princípio de ser a favor das minorias, mas não quer dizer que a gente defende aquilo que elas mesmas defendem. A gente acredita que essas pessoas têm esse princípio da dignidade humana, a gente não pode, então, ferir e matar e ir contra tão ostensivamente com essas pessoas, a gente entende que nelas existe o princípio da dignidade humana, elas são dignas enquanto criadas por Deus, mas os princípios que elas defendem, se elas são contra aquilo que Deus criou, a gente pode, então, tanto amar essas pessoas quanto ser contra aquilo que elas defendem. Isso não são coisas que a palavra de Deus nos leva a ter um embate de ideias. E é por isso que a gente consegue, então, discutir, amar essas pessoas e, ao mesmo tempo, a gente pode amá-las porque, apesar das práticas que elas têm, que a gente entende que não são de acordo com a palavra de Deus, a gente pode, então, ressarçar essas práticas que elas comentam. E é interessante a gente pensar sobre isso quando a gente vê as sociedades que não têm uma base cristã. Nessas sociedades, essas pessoas são mortas, muitas vezes. A gente vê na Rússia, a gente vê em Cuba, a gente vê na Coreia do Norte, pessoas que têm esse pensamento contrário, os árabes, a gente vê que esse pensamento, quando a gente não tem um papel de fundo cristão, essas coisas são elevadas a um outro nível que só durante a história, só durante o cristianismo foi possível que essas pessoas tivessem, talvez, uma dignidade de vida ainda a ser respeitada, mesmo pensando diferente daquilo que o governo inicial tem como a ideia principal de nós, como cristãos, temos como ideia principal, porque a dignidade da pessoa humana, elas serem imagem semelhante a Deus, é um princípio que é intransigível, que a gente não pode deixar de conter dentro da gente, então a gente consegue ressarçar a ideia, a gente continua combatendo essa ideia, mas a gente pode amar essas pessoas ainda, mesmo elas sendo contrárias a nós, porque elas têm esse princípio dentro delas. Deus ama o pecador, ele ama o pecado. Correto, é isso. No resumo, né? Bem resumido. Não seria uma violação, porque a gente ama as pessoas, mas não seria uma violação da própria dignidade dessas pessoas a gente intervir na liberdade de erro delas, e explico melhor o seguinte, as pessoas como cidadãs têm direito de pecar. Nós, como cristãos, acreditamos que as pessoas devem se arrepender dos pecados, mas elas têm o direito de pecar. Uma pessoa pode não escolher Jesus, uma pessoa pode se embriagar, uma pessoa pode fazer, xingar, trair a esposa, elas podem fazer isso civilmente, né? A gente acredita nisso. Então, a questão, por exemplo, das questões da comunidade LGBT, por exemplo, não seria uma violação também da liberdade delas a gente poder dar esse tipo de pecado específico politicamente? Você está pensando em criar uma lei contra... Não vai, mas aí vem a gente, enquanto... É um pouco daquilo que eu falei no começo, que é criação, queda, redenção e consumação. A gente, enquanto sal e luz nesse mundo, a gente nunca vai conseguir consumar e deixar as coisas daquilo que só Cristo vai conseguir fazer. Mas, enquanto sal e luz nesse mundo, a gente deve continuar e tentar buscar perseverar no máximo daquilo que a gente conseguir para poder retardar o mal, retardar que aquilo que é, digamos assim, podre, aquilo que não glorifica Deus, isso seja, então, alcançado e trazido para a sociedade. Quanto mais a gente conseguir retardar que essas coisas aconteçam, que essas coisas sejam... Que a promiscuidade que eu falei aqui no começo, que isso seja trazido à tona na nossa sociedade, porque a gente é crente, porque a gente acredita em Cristo, que existem princípios. Inclusive, quando a gente retarda, a gente está, acredito que fazendo o bem para essas pessoas, a gente está mostrando, olha, existe um caminho melhor. É uma forma da gente pensar, a política, pensar que, olha, existe isso, e as pessoas querendo ir só para o confronto, mas não pensar, por que existe isso? A gente pode explicar através das leis que foram criadas, a gente pode chegar em princípios bíblicos que reforçam aquilo que Deus colocou para a gente. Não sei se respondeu, mas é complexo a gente pensar em coisas muito específicas, porque a gente pode abrir um leque aqui gigante de pensar de um lado, de pensar do outro. A ideia nossa é nunca tomar partido e falar, não, desse jeito é o certo, porque existem, eu sei, várias nuances, você pode estar pensando numa que eu não estou pensando aqui agora, mas existe, sim, esse princípio, que é o princípio que a gente deve seguir e deve indicar enquanto igreja, enquanto família de Deus. Quer falar? Eu acho que o que é inconcebível é esse casamento ser feito por um ministro cristão. Eu acho que isso é realmente uma coisa que não tem conta, porque é totalmente contra a nossa regra de fé. Isso. Agora, uma questão, se um casamento desse acontecer por vias legais e não tiver nada como isso que estão na igreja, eu acho que já é uma outra coisa para se conversar. Agora, o casamento dentro de uma igreja com o ministro cristão ministrando nesse casamento é totalmente inconcebível. Isso, realmente, eu acho que não tem como conciliar essas coisas. Agradeço, então, os irmãos. Sei que tem vários itens, pontos específicos, a gente pode trocar figurinha depois, até também pela gravação. A gente está à disposição semana que vem. Eu continuo para encerrar a questão da criação. Obrigado a todos.